Olá, meus irmãos, aqui quem fala é Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal e é com muita alegria que dirijo estas singelas palavras de meditação aos nossos corações para que, enquanto as ouvirmos, possamos nos encontrar com a paz de Deus que excede a todo entendimento, assim que a graça maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo possa nos encontrar nestes momentos de meditação. Temos as quartas-feiras, como costumeiramente fazíamos no templo, estudado de forma expositiva o Evangelho de Lucas. Hoje estamos no capítulo de número 14, capítulo que dá sequência nos diálogos, nas controvérsias, nas discussões que o Senhor Jesus travava com os religiosos de sua época. Sim, Jesus dava boa parte de seu tempo anunciando do seu Evangelho e das boas novas àqueles que mais precisavam, pois ele mesmo disse que não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Mas também era costume de Jesus estar junto com os religiosos, certamente imbuído de um sentimento de tentar transformá-los, despertá-los para a realidade das Escrituras, para aquilo que realmente elas queriam dizer, elas queriam dizer, e não apenas aquilo que eles depreendiam a partir de suas observações. Percebam que não eram diálogos fáceis. Quase sempre Jesus era questionado por estes homens a respeito de sua postura, a respeito de seus pensamentos, a respeito daquilo que ele vivia e ensinava. Porém, com muita sabedoria, Jesus falava com eles de uma forma que eles pudessem, ora, entender, ora não. Razão pela qual Jesus falava muito através de parábolas e metáforas. Mas é certo que estes diálogos e estas conversas não voltavam vazias. Assim nos diz a palavra, que a palavra de Deus jamais volta vazia. Algo provoca em nós. E certamente aqueles religiosos da época de Jesus, provocados por suas palavras, eles não continuavam sendo mais as mesmas pessoas. Ou mudavam, ou conscientes do erro, permaneciam na sua ignorância. Certamente por esta razão, os evangelistas relatam estes diálogos e essas controvérsias, para que nós também possamos hoje fazer a mesma escolha. Abraçar a verdade e abraçar os ensinamentos de Jesus, ou vivermos a nossa ignorante religiosidade, que tem nos levado, como diz o Paulo aos filipenses, tem nos levado à idolatria do nosso próprio ventre. Tem nos levado a endeusarmos a nós mesmos, ao nosso ego e à nossa forma de enxergar a vida. O evangelho é mais do que uma boa nova de salvação. O evangelho também é palavra de transformação. E todo aquele que abraça o evangelho do Senhor Jesus, precisa, é dever, permitir que tais palavras transformem o seu íntimo, transformem o seu ser e faça dessa pessoa, faça de mim e de você um novo ser humano, uma nova criatura. Jesus, aqui no capítulo 14 de Lucas, começa a história registrando sua presença na casa de um fariseu, e mais uma vez Jesus questionando as práticas ritualísticas dos fariseus em relação à idolatria do sábado. Jesus cura um homem e mais uma vez pergunta àqueles que estavam ali a respeito do verdadeiro significado do sábado, do descanso proposto por Deus. Mas, por mais uma vez, estes ficaram quietos diante de Jesus, sem saber o que responder, ou talvez calados em desaprovação, ou por desaprovação, ao que Jesus acabara de fazer e de ensinar. Será que também não temos sido assim? Nos calado? Diante de situações que nos confrontam com os nossos próprios pensamentos e sentimentos? Será que não nos calamos, ora porque não entendemos a proposta de mudança, ora porque julgamos ser o nosso ego, o nosso verdadeiro juiz. E ao participar desta ceia na casa de um fariseu, Jesus diz a eles uma parábola, a parábola dos primeiros lugares. Como é interessante esta parábola. E na sequência, Jesus também conta a parábola da grande ceia, em que em ambas o Senhor Jesus traz explicações a respeito da humildade, a respeito de que devemos ser singelos diante do Evangelho, porque o reino de Deus é muito maior do que o nosso mero pensamento pode alcançar. E se nós não compreendermos assim, como está registrado na parábola da grande ceia, e por isso recusarmos aceitar tais palavras, as palavras da mudança, as palavras da transformação, as palavras de quem aceita verdadeiramente assentar-se à mesa com Jesus para dele aprender, ele irá atrás de outros, ele irá atrás daqueles que precisam ouvir e que têm os seus corações voltados para a mudança. Não é à toa que na sequência destas duas parábolas, Lucas registra as palavras que Jesus dirige àqueles que querem segui-lo. Ora, quem pode seguir a Jesus, se não aqueles que o colocam em primeiro lugar nas suas vidas? pode alguém seguir a Jesus sem colocá-lo em primazia? Podem as ocupações desta vida? Podem pessoas? Podem as posses? Ocupar o lugar de Jesus? Será que não temos colocado por primazia nas nossas vidas? a nós mesmos, às nossas realizações, àquilo que possuímos? E relegado ao Senhor Jesus, relegado a uma vida de espiritualidade, uma vida de relacionamento com Ele, um segundo, talvez um terceiro plano. que lugar Jesus tem ocupado nas nossas vidas e nos nossos corações? Este capítulo termina com Jesus trazendo também uma outra parábola a respeito do sal e dizendo que se o sal se torna insípido, de que proveito ele terá? Ora, como ele diz no Sermão do Monte, se nós somos sal da terra, contudo nos tornamos insípidos, o que poderá, porventura, de que serventia poderemos ter? Meu querido irmão, minha querida irmã, a insipidez ela está presente nos homens e mulheres que endurecem os seus corações para a transformação que o Senhor Jesus quer nos trazer, para aquilo que Ele quer produzir em nós, para as verdadeiras mudanças que são necessárias àqueles que querem segui-lo. quero terminar lendo para vocês aqui no capítulo 14 de Lucas os versículos 25 a 33 Uma grande multidão acompanhava e Ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe e sua mulher e seus filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la? Para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar todos os que a virem zombem dele. Dizendo, este homem começou a construção e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para o combate para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Que Deus nos oriente a sermos discípulos dispostos a colocar Jesus em primeiro lugar. que Deus nos abençoe. Amém.